O corpo de Tiago Borges, a terceira morte confirmada na tragédia, foi encontrado a cerca de 4 quilômetros do local de onde o carro foi arrastado. As imagens mostram o momento em que o veículo é engolido pela água. Quatro pessoas estavam no automóvel. Uma conseguiu sair e sobreviveu. Os corpos de duas mulheres foram encontrados na noite de domingo. Uma das vítimas é Thalita Zambuja, de 27 anos. A outra foi identificada como Rainy Schellen, de 32. Segundo informações de amigos, ela é parente de Thalita. O carro foi localizado pelos bombeiros dentro do córrego das Antas, no local em que o leito é canalizado. Um volume muito alto de água, 58 milímetros em menos de uma hora. Essa chuva nós não tivemos toda essa situação no ano passado. E esse ano aí já nos surpreendeu, logo no início da chuva. Além dessa tragédia, a chuva de 60 milímetros, que durou cerca de uma hora, deixou estragos pela cidade. As equipes da prefeitura estão limpando a lama que tomou conta das ruas da região central. E retirando o entulho e galhadas. O córrego das Antas transbordou. Segundo a Defesa Civil, o nível subiu mais de 2,5 metros. Os estragos da chuva estão por toda a cidade. Ali ao fundo é a Avenida Brasil, a principal de Anápolis. E aqui, no córrego das Antas, observe só. A força da água foi tão forte que levou parte do gabião e também da galeria de água pluvial. Além disso, a enxurrada trouxe muitos galhos e sujeira para o leito do córrego. A prefeitura trabalha para fazer a limpeza da cidade. Uma família que mora numa chácara perto do córrego perdeu tudo. A enxurrada invadiu a casa. Móveis, roupas, eletrodomésticos, tudo debaixo da lama. Um prejuízo enorme. A Defesa Civil faz um alerta sobre temporais, como aconteceu em Anápolis. Procurar informações sobre chuva forte em algum ponto, para evitar situações de alagamento em algumas ruas, em algumas vias. Para a gente não ficar naquela dúvida de, ah, vou passar, está alagado, mas dá para passar, alguma coisa assim. Então, inicialmente, o que a gente pede é, procure saber das autoridades as informações de como você proceder. Agora, as básicas para esse tipo de ocorrência é você não ficar, por exemplo, protegido debaixo de árvores, porque tem risco de queda. Você não transpassar nenhum tipo de via que estiver alagada com o seu carro, com o seu veículo. E não chegar perto também de processos erosivos que estiverem próximos ali, porque você acaba se colocando em uma situação de risco desnecessária e que pode, como foi o caso ontem, de estar ceifando a vida das pessoas.